O Sistema de Esgotos Sanitários de Praia Grande tratará e afastará para o alto mar os efluentes das estações de tratamento implantadas. É um empreendimento de grande relevância social e ambiental que possibilitará a recuperação da qualidade das águas e a bauneabilidade das praias, beneficiando de imediato uma população fixa da ordem de 250 mil habitantes e uma população flutuante em torno de 550 mil turistas em alta temporada. Além de atender as necessidades atuais, o sistema foi dimensionado para atender o expressivo crescimento populacional e o afluxo de turistas para os próximos 30 anos quando se estima que a cidade abrigará uma população fixa da ordem de 550 mil habitantes e uma população flutuante em torno de 1 milhão e 500 mil turistas em alta temporada, resultando em um total de mais de 2 milhões de pessoas beneficiadas. E aí E aí E aí E aí E aí